Tudo bem? Tudo bem, parabéns pela aprovação. Obrigado. Obrigada por aceitar nosso convite. Quero saber sua história, quero saber por que você decidiu ir para os Estados Unidos. Me conta tudo, como que foi seu processo. Então vamos lá. Bom, primeiro, nossa escolha. Eu já tinha morado nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Tinha feito intercâmbio em 2010, é isso. E eu sempre vim muito para os Estados Unidos, sempre trabalho, eventos, enfim. Mas a gente nunca teve o sonho de mudar para cá. Nunca teve esse sonho assim na mente. Foi sempre algo que a gente pensava que ia morar fora, mas em outro país. A gente achava que ia para o Canadá. E aconteceu, por Deus, uma situação ali que abriu uma porta para nós na Califórnia. Nós recebemos bolsa para cursar numa instituição lá de uma escola cristã, que a gente faz parte. E nós fomos como vice-estudante para a Califórnia para ficar um ano. E aí, depois disso, nós acabamos... No final desse período, eu recebi um convite de trabalho aqui nos Estados Unidos, uma grande empresa, uma multinacional. E acabamos pensando, então, em ficar aqui no país. Só que essa empresa não conseguiu fazer o visto de trabalho como sponsor, no caso. E aí eu comecei a procurar. Eu já tinha procurado no Brasil. Eu já tinha até feito uma entrevista com a Leão Group lá no Brasil. Quando eu estava no Brasil ainda. E isso que eu estou falando foi no meio da pandemia que a gente veio. Então, só tinha na época visto para estudante, para jornalista e para médicos. Na época que a gente conseguiu vir. Então, eu retomei o contato com a Leão Group. Eu já tinha falado também com várias outras. Acho que eu fiz reunião com sete escritórios de imigração diferentes nesse período. E aí eu optei por fazer o processo, iniciar o processo com vocês. Então, a gente iniciou o processo lá atrás. Foi em 2022, começo do ano. Se não me falha a memória. E a gente ficou... A gente estava morando na Califórnia. A gente se mudou para a Flórida. E ficamos esperando aí. Nessa espera amarga, difícil. Foi quanto tempo? Desde a entrada até a aprovação? Foram... Foi mais ou menos... Um ano e oito meses. Tudo, acho que se não me engano. Um ano e nove meses. Alguma coisa assim. Qual é a sua opção? Eu sou empresário. Estou uma empresa de consultoria. Enfim, né? Então, quando eu dei a entrada, até a gente tinha já colocado, né? Como todas as qualificações profissionais. E a gente teve uma primeira recusa ali no processo. Depois de ter uma RFE, teve uma recusa no processo que foi no ano passado. No começo do ano passado. Então, a gente já trocou a Motion. E até hoje não teve retorno dessa Motion. E a gente trocou a reaplicação também. Ah, você é um caso que reaplicou. Reaplicou. E foi aprovado na reaplicação sem pedir nada. Então, no primeiro caso, pediram... Olha que coisa. Na segunda entrada, não pediram nada. Foi aprovado super rápido. Depois da reaplicação. Daí eu já estava... Eu estava aqui ainda nos Estados Unidos. Então, eu estava com a Work Permit já. E com o Social também. E agora a gente vai finalizar a etapa aí que falta da entrevista. Do médico, enfim. Mas o pior já passou. Já estão aprovados. Duas coisas que eu queria comentar. Que bom que não rolou aquele visto de trabalho. Por quê? Você ficaria limitado àquele empregador. Empregador, exato. Quando acaba o vínculo empregatício, acabou o seu visto. Isso daí não é legal. Você não quer ficar limitado a isso. E o EB2, você é livre. Você não precisa ficar limitado a sponsor nenhum. Você é o seu sponsor. Exato. Que caso interessante o seu, Alex. Porque, assim, temos muitos clientes que foram aprovados muito rapidamente. Então, assim, se alguma pessoa, algum caso também está demorando muito, que a sua história sirva de exemplo, de conforto, de esperança. De que, olha, não importa quanto tempo vai levar, a hora chega. A hora chega. Porque a Leongrupe, ela não pega nenhum caso que não acredite que tenha reais chances de tirar o green card. E a gente recorre. E a gente entra com motion. E a gente resubmete, se necessário. Entra com um novo processo. Foi o seu caso, né? E aí, foi tudo diferente, sem RFE. Foi uma outra história. E deu certo. E o mais importante nisso tudo, você não ficou fora de status. Você estava com o seu work permit. Você estava com o travel permit também? Chegou no final do ano passado. Então, eu fiquei um tempo, eu fiquei um... A minha work permit, ela demorou para chegar. Demorou bastante para chegar. Mas ela chegou e chegou no final do ano passado. Porque foram chegando picados, né? Uma coisa da imigração. Então, chegou dos meus filhos três meses antes do que as nossas. E aí, mas depois chegou, chegaram as nossas também. Então, no final de... No meio de outubro foi isso, né? Que chegou as nossas work permits e também a travel permit junto. E aí, foi... Imagino que deve ter sido, assim, uma montanha russa de emoções, né? Vocês devem ter ficado muito ansiosos ao longo desse processo. Ah, muito, né? Você tem que ter uma gestão emocional muito grande para fazer o processo como a gente fez. E estando nos Estados Unidos, né? Porque essa é uma outra situação. A gente estava aqui, estava junto com status todo esse tempo. Então, eu vejo, sempre aconselho o pessoal, né? Ah, passa pelo Brasil e tal. Porque, realmente, se está lá, se está no nosso país, é muito mais fácil. E, realmente, a gente não tinha como fazer por conta que a gente veio de um outro visto. Na época, podia fazer esse ajuste de status ainda do visto vocacional, do M1, que a gente estava. E a gente transicionou para o processo do EB2, né? Então, a gente já não podia voltar para o Brasil, porque estava ainda esperando o travel permit, né? E ficou nesse período ali que foram várias emoções, né? Mas é uma espera que compensa, vale a pena no final. Chegou a pensar em desistir, voltar para o Brasil? Várias vezes no dia. Sério? Várias vezes no dia. Várias vezes ao dia, todos os dias, durante muito tempo. Foi, foi puxado. Não, foi puxado porque é aquilo que você falou, né? Tem dias e dias, quando você está longe, sozinho, sem poder se deslocar, porque a gente estava sem a travel permit. Então, você ficar tanto tempo longe, né? No nosso caso, a gente ficou dois anos e... Praticamente dois anos e meio sem poder voltar, sem poder ver a família, enfim. Então, esse foi a pior parte, assim. Mas, passado isso, e quando você vai, a gente já foi agora para o Brasil, né? Voltamos agora em janeiro do Brasil. Então, muda tudo, né? Quando você está com a travel permit, você está com a work permit, quando você está depois, né? Com o green card, aí é outra vida, né? Você ter essa liberdade geográfica e poder ir e voltar, enfim. É muito mais tranquilo. E como é que foi, depois de um ano e oito meses de espera, olhar lá, aprovado? É até estranho, né? Eu falo que, quando me ligaram, eu estava... Foi bem cedo, né? O pessoal da... A case manager ligou. E parece que você não acredita, porque, inclusive, foi no dia seguinte que eu voltei do Brasil. Eu cheguei aqui, né? Eu estava no Brasil, voltei no outro dia, eles me ligaram. Então, eu até não sabia o que era, enfim, né? Já tinha sido aprovado fazia uma semana, mas eu também não sabia. E ela me ligou, e aí foi um choque, né? De informações e tal. Foi muito bacana. Mas, na hora, não cai muito a ficha, assim. Acho que é muita coisa, é muita informação. Então, na hora é aquela legal, mas só começa realmente a perceber tudo isso. Depois, na próxima semana, que você começa a diluir a informação. Então, foi muito legal. Foi uma esfera que é bem complicada, mas, no final, foi muito bacana ter sido aprovado. Que demais! E por que você e sua família, você falou que já tinham ido para os Estados Unidos, tinham essa vontade e tal, há muito tempo, desde 2010. Mas quais são os pontos que fizeram vocês gostarem tanto dos Estados Unidos e decidirem ter uma vida aí? Foi propósito mesmo, né? A gente tem uma condição de vida muito boa no Brasil, onde a gente morava, na nossa cidade, tudo. Então, foi uma questão de propósito. A gente estava sempre orando muito a esse respeito. E foi uma direção de Deus, primeiro. E depois, por eu já ter morado aqui no passado, já conhecia também bem, já sabia o que podia proporcionar para a minha família na questão de segurança, na questão de estudo para eles no futuro também. A gente vê esse crescimento das crianças. Hoje, eu tenho uma filha americana também, que já nasceu aqui no ano passado. Então, a gente tem visto como foi importante para eles. Não só no sentido de crescimento, mas de conhecimento de outras culturas. crescimento na educação deles também, né? A questão educacional é muito importante. Então, foram vários fatores, né? E essa possibilidade de futuro, de você ter talvez uma cidadania lá na frente e com todas as inseguranças do Brasil, isso é muito importante, né? Então, a gente ama muito o Brasil, mas hoje a gente tem que estar pensando no futuro dos nossos filhos também, aquilo que vai acontecer lá na frente e ter essa segurança é fundamental. Com certeza. Lá na frente, seus filhos vão te agradecer muito por esse legado que vocês estão deixando para eles. E eu quero que você me conte como é que foi o atendimento aqui na Leão Group. Primeiro, antes de falar, como que você chegou até a gente? Como que eu cheguei, se não me falha a memória, foi pelo Instagram. Eu estava pesquisando várias empresas. Foi em 2019, se não me engano. faz um tempo já. Eu não tinha aplicado na época. Eu estava pesquisando possibilidades de visto. E aí, se não me engano, 2019 ou 2020 foi quando eu fiz a primeira reunião com vocês, né? E aí, depois dessa reunião, eu acabei... Nem tinha mais a ideia de vir para os Estados Unidos. E acabei deixando, né? Ficou, enfim, pausado ali essa questão. E eu acabei até esquecendo e fui pesquisar outras empresas depois. Pesquisei, fiz reunião, como eu falei, com várias empresas, desde americanas como brasileiras. E aí, eu fiquei entre duas, né? Fiquei entre duas empresas que eu vi que realmente tinha uma solidez, que te demonstrava um profissionalismo na reunião também. E aí, eu acabei, no final, ali, optando pela Leão Group, porque foi muito importante também a decisão, que foi a única empresa que conseguia me atender no prazo que eu precisava. Era a única empresa. Então, as outras empresas, talvez por não ter tanta estrutura, enfim, não conseguiam atender, né? A demanda específica nossa, do nosso caso. E a Leão Group foi a única que conseguiu. E atendeu, de fato. Então, esse era um ponto que até todo mundo me pergunta, depois que você é aprovado, com quem você fez, como é que foi e tal. E eu falo, olha, foi... Cumpriram, assim, 100% de todos os prazos, que era a minha preocupação lá no início, né? Porque a gente tinha um ajuste de status, tinha prazo, aquela coisa apertada. Então, a Leão Group, ela cumpriu 100% dos prazos. Acho que foi muito transparente no processo também. Isso é muito importante. Ainda mais quando você está fora, com a ansiedade, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito bem acompanhado, assim, nesse processo pelos case managers, né? Que foi trocando depois em cada etapa de aprovação e tal. Então, a gente teve um acompanhamento muito bom também com relação à informação, indicação, né? Enfim, todas as situações que a gente precisou ali até chegar nessa etapa agora da aprovação também, né? Então, foi muito... Foi muito realmente profissional o processo todo. E o que você diria pra quem está pensando em... Seguir essa jornada, mudar para os Estados Unidos, estar em dúvida? O que você poderia dizer? Eu diria pra você se preparar muito bem, né? Assim, psicologicamente, pra você ter convicção de que toda mudança não é fácil. As pessoas... Eu gosto sempre de frisar isso quando me perguntam, porque todo mundo, às vezes, vende uma imagem, assim, que tudo vai ser mil maravilhas, que você vai morar dentro da Disney, né? Como se fosse uma coisa perfeita. E não é, né? Na prática, cada país tem as suas dificuldades, tem as suas diferenças culturais, enfim. Então, pra você estar preparado, né? Pra essa realidade, mas que também é uma realidade muito boa, né? Que você tem acesso a tudo, você tem condições de ter uma tranquilidade, que eu brinco aqui, você pode correr na rua de relógio, né? Você pode, enfim, fazer as suas atividades sem preocupação, você tem estrutura pra fazer as suas atividades, então, é um país que te proporciona isso, né? E além da liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade geográfica, liberdade pra empreender. Então, é um país realmente fantástico, que possibilita muitas coisas, né? Você tem infinitas possibilidades estando aqui, né? Legalizado, né? Muito importante. Então, é um outro ponto importante também. É. Porque se você quiser vir de forma ilegal ou com vista de turista, não venha, né? Não venha que você vai sofrer muito. Se você quiser morar com vista de turista, não vale a pena. Exato. Não vale a pena. É complicado. Então, faça o processo certinho, tem condições de achar caminhos e estruturar de uma forma pra que você venha com toda a documentação e isso vai fazer uma diferença tremenda. Valeu a pena, espera? Valeu a pena, espera, com certeza. Valeu a pena o investimento? Valeu, valeu a pena o investimento, espera, com certeza. Esse legado realmente não tem preço, né? Não tem. Você vai deixar pros seus filhos e essa nova vida aí. Com certeza. Qual é a sensação que você tem agora? Que teve a aprovação, que um novo futuro se abre pra você e pra sua família? Qual é a sensação? O que você tá sentindo agora? Agora é uma questão, assim, um pouco de misto, né? De sentimentos. Acho que é uma apreensão, assim, do futuro, né? Você pensar o que você vai fazer, como é que você vai fazer. Enfim, toda essa preparação. A gente ainda vai ter que finalizar o nosso processo pelo do Brasil. Então, a gente tá indo agora pro Brasil pra finalizar a parte da entrevista e tudo mais. Então, tem essa fase aí de mudança, mas já uma expectativa de quando a gente voltar, o que a gente vai estar fazendo. Agora dá uma segurança maior, por exemplo, pra você procurar uma casa, pra você comprar um imóvel, enfim. Então, te dá um panorama bem diferente, né? Do que quando você tá naquela espera ali ainda, né? E agora são momentos aí de colocar o pé no chão, entender tudo que tá acontecendo e se preparar pros próximos passos aqui, né? Mas a gente tá muito contente. Foi realmente uma surpresa maravilhosa aí de começo de 2024 pra nós. É uma ansiedadezinha boa, né? das infinitas possibilidades que vocês têm daqui pra frente. Alex, mais alguma consideração que você gostaria de fazer antes da gente encerrar? Não, eu acho que é isso, né? Eu deixaria realmente só essa dica pro pessoal, né? Que tá pensando no processo ou eu tenho, como eu falei, é muita gente que procura, que pergunta como é que você fez e também eu sei, porque eu passei por isso, que essa escolha de qual empresa que você vai trabalhar, ela é muito importante. Porque a gente ouve os relatos de situações muito boas e situações muito ruins, né? Então, eu indicaria também pras pessoas pensarem com carinho a empresa que você vai fechar, porque depois é muito complicado você ter que refazer tudo e graças a Deus a gente não passou por isso, né? A gente acabou escolhendo bem e com certeza fez uma diferença imensa no processo. O acompanhamento que a gente teve da Leão Group, todo o cuidado ali com a gente como pessoa, né? Não tratando como mais um processo, mais um caso, enfim, né? A gente estando longe, então, se sente ainda mais isolado e a gente sempre teve muito próximo esse acesso muito facilitado ao nosso case manager, ao processo, todas as etapas foram muito claras. Então, deixaria essa indicação pessoal para que pudessem, de fato, selecionar bem e pensar com carinho com quem eles vão estar fazendo esse investimento. Muito obrigada, Alex. Agradeço em nome de toda a equipe e, ó, desejo muito, muito sucesso para você e sua família nessa nova etapa aí nos Estados Unidos. Espero reencontrá-los... Vocês estão na Flórida, né? Sim. Espero reencontrá-los aí no Conexão Green Card, que a gente reúne a comunidade brasileira para fazer networking e contar as histórias. Enfim, desejo muito sucesso e obrigada mais uma vez por separar um tempinho. A gente sabe como que a rotina de todo mundo é super corrida e, poxa, vocês pararem aqui para falar com a gente também assim não tem preço. Muito obrigada mesmo, viu? E todo sucesso para vocês. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.